Fala pessoal, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou o Rafa Nunes e a gente tá aqui pra mais um vídeo. Mas antes de mais nada, não esquece de deixar teu like, se inscrever no canal que galera, são mais de 1800 vídeos. Mano, são 4 vídeos todo dia, tirando livezinha que nós faz, jogando com escrita que gostoso, bonito. A gente tá com a Dai, né? A Dai... Mano, eu sempre falo, né? É dia, é Dai. Ela falou que se pronuncia é tipo dia, né? Tipo, dia, Dai. Eu falo Dai. Dai, entendeu? Dia. Enfim, tô loqueando aqui. Me desculpa, dia. Dia. Me desculpa, dia é legal. Enfim, galera, a gente tá aqui, mano. Amo de mim ver. Que metzuzinho. Gostoso. Vocês tão acompanhando, comenta aqui, mano, o que vocês tão achando dessa temporada, porque, meu Deus, é a melhor animação. É só, não vamos discutir, né? Mas enfim, não esquece, deixa teu like aqui que ajuda demais o canal. E, mano, já se inscreve, porque depois que o Rafa estiver famoso, vocês vão querer falar que é modinha, mano. Ah, eu não vou me inscrever porque é modinha. Mano, se inscreve agora, porque daí vocês vão falar. Eu conheço o Rafa desde os 24 mil inscritos. Agora ele tá com 5 bilhões de inscritos. Aí, ó. Fica a dica pra vocês. Já se inscreve, ativa a notificação, como eu falei. Tem live, tem vídeo, tem coisa gostosa pra garais. Se inscreve aí, pelo amor de Deus. Dito isso, a gente tá com o Hashira das Chamas, que é o Rank Go. Primeiro link na descrição vai ser o vídeo original da Dai. Então, não esquece, se inscreve aí e vai lá comentar que Rafa Nunes reagiu a essa delícia de vídeo. Mano, eu já reagi em outros vídeos dela e eu tenho certeza que é top bagarai. Então, bora pra tela de reactzinho, né? Já estamos aqui, meu Deus do céu. Galera, primeira coisa, deixa o like pra ela. Vai lá, primeiro link na descrição, faz o comentário legal, gostoso, bonito. Deixa o like aqui, né, mano? Porque aqui a gente vai sair de like. Seu like é meu combustível, mano. Então, só bora tirar a musiquinha aqui. Ah, realmente tem cuidado da Dai. Bom! Caraca, patrocination. É dia, mano. Tava certo. Olha. Olha o beatzinho. Cara, eu chorei. Chorei, moleque, nesse filme. Prêmio infinito. Mãe, eu consegui te orgulhar. E nesse amarecer. Contigo eu vou estar. E eu consegui. Fazer o meu papel. Caraca. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Caraca, moleque. Mano, a música tá incrível, gente. Deixa o like. Eu vou te matar mesmo que isso curte a minha vida. Em meu coração, essa é a luz da minha escuridão. Que alumbra o mundo, eu não vou me entregar mesmo no meu último segundo de vida. Garoto, calma, eu confio em você. É realmente uma pena que não vai ter uma próxima vez. E não deixe em queimar, pois o dever me chama. Porra, tirada, chama. Eu não vou deixar ela se apagar. E eu vou ser que vai ser o meu papel. Eu vivo com a cabeça erguida, então queira. Não posso ter medo, diante do perigo. Eu irei sorrir, não irei me culpar de ante ao desespero. Caraca, moleque. Caraca, mano, me lembrou. Gente, na moral, deu a bad, mano. Eu assisti o filme, cara, eu chorei pra cacilda, mano. Se tu não chorou, você não tem coração, moleque. Você tá maluco? Não esquece de deixar o likezinho pra Di ali, mano. Você tá maluco? Eu ainda acho que dá e fica melhor, mano. Enfim, galerinha. Mano. A música, mano, é o melhor Hashira. Assim, ó, na moral, Hashira que a gente amou, mano. Como é que a gente pode, mano? Só bastou um filme pra gente amar essa desgraça. Hein, Kugo? Enfim, galerinha. Espero que vocês tenham gostado da música, porque eu amei. Conseguiu transmitir, mano. Adoro música que transmite o sentimento do que a gente assistiu ali. Aquela coisa, sabe? Ele passou pro Tanjiro, morreu chorindo. E, mano, gente, na moral, ele iria... Na moral, ele conseguia de boas se ele estivesse sozinho. Mas ele tava protegendo o Tanjiro, o Inosuke e o Zenitsu, né, mano? A gente sabe que ali, se ele estivesse sozinho, mano, chaplau, tá ligado? Era brau, mas ele protegeu os outros, então... Comenta aí a sua opinião. Minha opinião é que ele teria solado, mano. A lua superior, 3. Soladaço, se ele estiver sozinho. Mas como ele tava protegendo os outros, né, então... Ele morreu. Enfim, gente, espero que vocês tenham gostado, Porque eu amei. Não esquece de deixar teu like. Lembrando, primeiro link na descrição vai ser o vídeo original. Esse é gostoso da Dai. Então vai lá, deixa teu like. Comenta, Rafa Nunes. Hashtag de Ametêco da Zé, que era sua vez. Então, gente, valeu, falou e fui. Tchau, tchau. Tchau.